Música A Dicuali nasceu de um trabalho árduo, que há anos vem executando aqui na cidade e como as coisas foram crescendo e melhorando, foi sofrendo uma certa ampliação e hoje sou uma clica de referência aqui na região, contamos com vários profissionais, com todas as especialidades da área e executamos todos os tipos de procedimentos com mais alta tecnologia equipamentos modernos, profissionais gabaritados, uma equipe multidisciplinar aqui na nossa unidade hoje, contamos com todos os tipos de tratamentos da melhor forma possível A Dicuali tem a preocupação de oferecer, dar oportunidade para todas as pessoas da região de Franco da Rocha Francisco Morato, Caieiras, Mariporã, São Paulo, até um tratamento digno e de qualidade Nós estamos implementando em, mais necessariamente, Minas Gerais, Montes Claros uma estrutura de 400 metros quadrados que vai funcionar com dois modelos um modelo para dar pós-graduação para alunos com a formação de odontologia teremos cursos de implante dental e de ortodontia e mediante a tudo isso que nós somos, é um projeto que vem de anos eu queria fazer uma coisa na minha cidade natal todo esse know-how que eu adquiri aqui na Grande São Paulo, em São Paulo e região eu queria replicar na minha cidade natal então eu estou trazendo uma equipe bem qualificada de profissionais gabaritados a nível nacional que iremos executar todas as atividades que executamos aqui na Dicuali e iremos executar lá em Montes Claros também com tratamento digno e de qualidade para todo mundo Nós da Dicuali oferecemos esse tratamento de qualidade o nome já fala, Dicuali, vem de qualidade uma odontologia de ponta, acessível a todos então esse é o nosso diferencial política do custo-benefício aqui você pode, aqui você é mais aqui nós abrimos condições para que você possa fazer um tratamento Dicuali, odontologia para todos e aí e aí e aí